Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo 5 minutos de técnico estudando com a gente aqui do canal Aprendendo Viola Caipira, esse canal dedicado a esse nobre instrumento, essa nossa viola Eu sou Vitor Mesquita e nesse episódio de hoje que a gente vai estar trabalhando vamos estar agora trabalhando o volume com o dedo indicador, médio e anelar a gente veio trabalhando com o polegar, agora a gente vai trabalhar com o indicador médio e anelar a gente não vai fazer exercício com a mão direita agora, vai ser com a mão esquerda vai ser só o indicador médio e anelar, beleza? Então já se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito, estamos quase chegando em mil inscritos e pra gente vai ser essencial a gente chegar nessa marca, por quê? A gente não vai estar em Brasília no mês de dezembro, início de janeiro então a gente está querendo continuar fazendo as lives, só que a gente não tem como levar toda a estrutura então pra gente fazer as lives aqui pelo Youtube, via celular, a gente precisa chegar em mil inscritos então nos auxiliei pra gente conseguir fazer essas lives pra vocês então olha só, o indicador, o médio e anelar o que a gente vai estar fazendo? a gente vai estar fazendo quatro vezes em cada dedo, assim ó primeiro eu quero que a gente trabalhe sem muita força, só trabalhando o dedo mesmo só o som, vai ser quatro vezes no indicador, quatro no médio e quatro no anelar e vamos subir até o terceiro par, tá? então vamos lá médio e anelar agora sobe médio e anelar sobe anelar indicador médio e anelar agora desce indicador médio e anelar indicador médio e anelar agora, por que eu falei pra gente fazer sempre se preocupar com o volume? agora a gente vai pensar no volume tentar tocar tirar um som mais alto pra você perceber a diferença tanto de ouvido, no ouvido e quanto na pegada no dedo então vamos lá mesma coisa 3 e sobe sol sol desce Então provavelmente você deve ter percebido que o som ficou maior, o volume ficou maior E também ficou um pouco mais estralado porque a gente botou mais força Agora a gente vai trabalhar, tentar manter o volume, mas trabalhar um pouco mais de precisão Um pouco mais de carinho na corda, sem ter que... Porque esse som também não é agradável E o objetivo da técnica é a gente melhorar o nosso som Então vamos lá, agora a gente vai fazer a mesma coisa pensando nisso, tentar refinar esse som Ou seja, tocando com mais carinho na corda E você vai perceber que quando chega no segundo e terceiro par, a precisão tem que ser um pouco maior Então pode olhar para a sua viola, vai tocando e olhando para a sua viola Vamos fazer um pouquinho mais lento também Lembrando a gente conseguir ter o maior volume possível Um, dois, e... Bem lento Des Medio Danela Indicador Talvez... tem muita gente que às vezes não pode ter unha, né? Ou tem dificuldade de ter unha O ideal para a gente tocar a viola é a gente conseguir deixar nossas unhas crescer Mas às vezes a gente não pode Por exemplo, eu estou aqui, ó Com as duas Medio e anelar Estão bem grandes E do indicador não está tanto Então o que você vai trabalhar? Vai trabalhar... vai botar um pouco mais de carne, né? Essa parte aqui do dedo, tá? Agora a gente vai fazer o contrário Anelar, médio e indicador Quatro vezes também Eu vou fazer o contrário De todos nós, então... Amém. E subir até o quarto. Terceiro par agora. Então esse foi o exercício que a gente trabalhou. Só o indicador médio anelar. Esse nosso semana eu busquei a gente trabalhar um pouco mais do detalhe. Para a gente melhorar a nossa sonoridade. Porque o objetivo da técnica é isso. A gente melhorar. A gente ter mais capacidade de tirar um melhor som. Certo? Das músicas que a gente já toca. Então é isso. Espero que vocês tenham um bom domingo. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço. E até a próxima. Um abraço.